Oi gente, meu nome é Mertens Graciliano, sou aluna do primeiro ser do professor Tobias Marcelo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre velocidade média, o que é, para que serve e como se calcula. Eu espero que as dúvidas sejam todas tiradas. Esse vídeo vai ser dividido em três partes, a teoria, a interpretação de enunciado e finalmente os cálculos. Velocidade média não é difícil, tá? Embora eu tenha me deixado de referência. Mas eu espero que vocês entendam, eu vou tentar explicar aqui de um jeito bem diversificado, então vamos lá. Velocidade relaciona a variação da posição no espaço em relação ao tempo, ou seja, o tempo percorrido por um corpo em um determinado intervalo de tempo. A unidade de medida para velocidade média é metros por segundo padrão, né, pelo sistema internacional de medidas. Mas, porém, no nosso dia a dia cotidiano nós usamos também muito quilômetros por hora, para falar de carro, trânsito, ou seja, todo esse envolvimento de veículo. Mas a padrão é metros por segundo, você tem que saber disso. Mas tem outras medidas também que podem ser usadas. Agora eu vou mostrar para vocês a fórmula. Meu Deus do céu, Bia! Desculpa. Me empolguei um pouco. A fórmula, eu escrevi nessa folha, espero que esteja para vocês verem, né? Eu acho que dá. Meu Deus do céu, Bia! O que é isso? Ó, velocidade, delta S sobre delta T. Estão vendo? Deixa eu narrar para vocês. Velocidade é a velocidade em que o corpo está. Mas o que é delta S, Beatriz? Vou falar para vocês. Delta S é a posição final menos a posição inicial de um corpo, de uma matéria, de uma pessoa, de um carro, de um objeto que esteja se deslocando de um lugar para o outro. E tempo? O que é tempo? É a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Deixa eu ver com vocês. É a mesma regra, na verdade, né? O tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Ah, meu Deus, assim fácil? Assim fácil. Para que esse aviso? Isso é a fórmula. Você vai substituir pelos números dados no enunciado e resolver a questão. Bom, mas em muitas questões, pede para a gente transformar de quilômetros por hora em metros por segundo. Bia, como é que eu faço isso? Pelo amor de Deus, vou ensinar para vocês. Tudo tem um truque na vida. Tudo tem um truque. Não fica aí que você não vai ficar de fora. Está vendo esse reloginho? Eu fiz ele para vocês entenderem. Aqui eu tenho quilômetros por segundo e aqui eu tenho quilômetros por hora. Mas, Bia, o que é esse número aqui? Esse número, meu amor, vai salvar a sua vida. Como é que eu faço para transformar de quilômetros por hora em metros por segundo? Eu vou falar para você. Quando eu preciso, quando eu necessito, quando o alessoalho pede para me transformar quilômetros por hora em metros por segundo, eu simplesmente, aqui ó, está aqui, metros por segundo em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Quando é o contrário, eu uso a inversão. Qual é a inversão da multiplicação? Não, não é, não é, não é, não é a subtração, é a divisão, sim. Quando eu quero passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu pego o indivíduo, ele. Simplesmente. É isso que acontece, meu Deus do céu. É assim que eu faço? É assim que eu faço, Bia, é tão fácil, tão fácil. É assim, a teoria é essa. Eu estou dando aí para vocês como é que se faz, como é que se resolve. E agora vocês vão ver o enunciado e como é que se faz as questões. Tchau, um beijo e até a próxima. Oi, gente, meu nome é Dine de Dias e vou mostrar para vocês uma questão de velocidade média. Você tem que ler e entender todo o enunciado. Só assim você consegue fazer todos os exercícios de velocidade média. Não é fácil, mas se a gente começar a estudar, a gente consegue. Você precisa substituir as letras da fórmula pelos valores dados. Uma internacional em movimento uniforme gastou 2 horas e 15 minutos para percorrer 72,9 quilômetros. Calcule sua velocidade em metros por segundo. Sabemos que o seu tempo foi 2 horas e 15 minutos e o seu deslocamento foi 72,9 quilômetros. Irei fazer a fórmula aqui. Fazemos Vm igual a 72,9, que é o seu deslocamento sobre o tempo, que é 2 horas e 15 minutos. No próximo vídeo, você vai ver um exercício resolvido. Então, vamos dar continuidade ao vídeo anterior. Para chegar a essa conta aqui, foram todas as informações passadas aqui acima. E ele está querendo saber a sua velocidade média. Então, fazemos a conta aqui. 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. 72,9 corresponde a quantos metros? É isso que ele quer saber. Então, fazemos a multiplicação. x vezes 1x, 72,9 vezes 1.000, que dá 72.900 metros. Essa outra aqui é questão de lógica. 1 hora corresponde a 60 minutos. Possivelmente, 2 horas correspondem a 120 minutos. Fizemos essa outra aqui. 1 minuto corresponde a 60 segundos. 120 minutos corresponde a quantos segundos? Fazemos a multiplicação. 120 vezes 60, que dá 7.200 segundos. Então, em 2 horas, temos 7.200 segundos. Precisaremos calcular quantos segundos temos em 15 minutos. Então, fazemos 1 minuto corresponde a 60 segundos. 15 minutos corresponde a quantos segundos? 15 minutos corresponde a quanto? Então, fazemos a multiplicação. 15 minutos vezes 60, que dá 900 segundos. Essa daqui é quantos segundos dá em 2 horas e quantos segundos dá em 15 minutos. Então, o que dá 7.200 mais 900 é igual a 8.100 segundos, que é igual a 2 horas e 15 minutos. Fazemos a fórmula aqui. Vm, que é igual a delta S sobre delta T. A velocidade média é igual a 72.900 sobre 8.100, que corresponde a 9.000 metros por segundo. Oi, gente. Meu nome é Tarsena Samara e nós vamos continuar sobre a velocidade média. Vamos lá para outra questão. Um carro está percorrendo uma via em linha reta. A velocidade é de 36 km por hora. Qual a velocidade deste carro em metros por segundo? Aí você coloca 36 dividido por 3,6, que é igual a 10 metros por segundo. A velocidade do carro é igual a 10 metros por segundo.